Música Esse espaço aqui a gente está hoje de manhã de quarta a sexta-feira durante o festival de gramado com o espaço que a gente estabeleceu das 11h ao meio dia para reunir os convidados das mesas e debates que acontecem à tarde aqui na sala de debates do Recreio Gramadense para que eles tenham a oportunidade de conversar com os realizadores locais e quem estiver aqui pelo festival então nós temos convidados do festival de Guadalajara, festival de Havana temos o festival de Tribeca e Toulouse que estão chegando e a gente estabeleceu esse espaço, um espaço informal de conversa a gente tem uma agenda que a gente está tentando organizar mas a ideia é ter um ponto de encontro Música Conseguir trazer pessoas tão importantes como festivales curadores de Tribeca, de Toulouse, de Roma, de Mar del Plata, de Cuba, de Guadalajara congregar-los para um festival e para um estado para ver nosso cinema e mais do que nada para gerar intercâmbios com eles é uma grande felicidade além de ver o mercado instigado conversando com esses festivales, com esses curadores a gente já não precisa ir por um mundo procurando eles eles vêm aqui, estão perto de nós, valorizando nosso cinema é muito grato para nós Música 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 De alguma forma o APL é uma instituição que nós queremos promover como ferramenta de liderança no mercado eles estão conseguindo congregar ações, congregar as pessoas que fazem parte desse mercado um pouco para renovar essa expectativa que tem o mercado de ter um norte, de ter uma luz lá no final do túnel Ele tem desenvolvido desde que ele surgiu, há dois anos atrás várias ações de promoção do cinema gaúcho e de fortalecimento dos profissionais e das empresas do audiovisual gaúcho Música